Fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer para fazer sua compra no Eneba, caso você queira comprar aí de outro país, Argentina, Turquia e tudo mais, beleza? Então eu vou mostrar para vocês, estou aqui na tela do meu celular, beleza? E eu já escolhi o jogo que eu quero comprar, que é no caso aqui o Assassin's Creed, né? Que vem os três, né? O Black Flag, o Unit e o Syndicate, beleza? Então beleza, eu já estou aqui na minha conta, logado, e eu gosto de deixar no modo para o computador, tá? Eu gosto de ver o site inteiro e tal, eu coloco assim, aí vai de gosto, tá? Eu gosto de mexer assim, beleza? Então eu vou clicar aqui em comprar, inclusive esse modo computador aqui fica fácil Porque aí quem vai mexer pelo computador também é o mesmo processo, tá? Então beleza, ó, continuar o pagamento E aí que você pode selecionar a forma que você quer pagar, beleza? No meu caso aqui eu vou colocar cartão de crédito, mas você pode pagar no Pix No Pix é mais rápido que vai chegar aí no seu e-mail, né? Mas eu vou usar pelo cartão de crédito aqui porque eu acredito que muita gente vai acabar comprando pelo cartão, né? Então beleza, ó, aqui vai pedir para a gente preencher meus dados, vou preencher tudo aqui, aí eu já volto, beleza? Calma aí Só lembrando aqui, galera, que o Eneba tem uma taxa de serviço pequena, tá? Geralmente é esse valor aqui, ó, 4,15 Mas se você pagar pelo PayPal, se não me engano, pelo PayPal Isso, pelo PayPal fica mais barato Galera, só uma coisa que eu não detalhei direito no vídeo, que é o seguinte, se você adicionar o seu dinheiro no saldo, né? Na carteira do Eneba ali, você vai ter um desconto assim muito, muito maior ali naquela taxa Aquela taxa ali, ela serve, né? Para o site se manter, tá? Aquilo ali não é um tipo de imposto, é uma taxa do site mesmo Para eles se manterem, né? E aí quando você adiciona saldo na carteira do próprio Eneba, você tem um desconto maior ainda, beleza? Geralmente fica bem baixinho mesmo, tá? Eu recomendo fortemente você adicionar o fundo aí na carteira Eneba ou comprar pelo PayPal, tá? Porque aí sai mais barato, ok? Seguinte, galera, o cartão que eu estava tentando adicionar aqui, ele não aceita compra internacional E para comprar dessa forma por cartão, tem que ser um cartão que aceita compra internacional Eu até tenho um que funciona, que eu já comprei, que é o meu cartão Nubank, só que eu não vou usar ele Vou aproveitar essa oportunidade para a gente resolver, né? Resolver este problema Já que esse cartão, ele só aceita compra internacional, eu vou usar o PayPal para comprar Eu adicionei esse cartão que não é internacional, né? Que não faz compra internacional Adicionei ele no meu PayPal E agora a gente vai comprar pelo PayPal Se você não tem um PayPal, faça um, né? Crie uma conta lá e adicione seu cartão lá Beleza? Eu vou selecionar aqui o PayPal E aí, vou clicar aqui em pagar com o PayPal, beleza? E beleza, ó, meu pedido foi, né? Feito com sucesso, foi registrado com sucesso Foi comprado E aí, agora é só a gente aguardar aqui Minha chave já foi comprada E agora eu posso clicar aqui, ó, em View Order Details Vai chegar também a chave no meu e-mail, beleza? Aqui, ó, já apareceu aqui Né? Já chegou um e-mail aqui falando que eu fiz a compra, beleza? Só que aqui, ó No site mesmo, eu vou clicar aqui, ó View Order Details, né? Ver detalhes do pagamento Vou clicar aqui Aí vai ter aqui, né? Um Capture, né? Clica aqui, não... É... Eu sou humano, né? Não sou um robô, né? E aí vai mostrar a minha chave Aqui, ó Produto não pode ser ativado na região Brasil Isso aí é normal, é isso mesmo Solicitar reembolso? Não Eu entendi Entendi que a chave não funcionou na região Brasil E vou continuar, beleza? É isso mesmo E aí agora eu vou poder ver o meu... A minha chave, tá? E aí é que vocês podem ver que tá aparecendo duas caixinhas aqui, ó Eu vou colocar... Eu vou traduzir o site aqui, ó Vou clicar aqui, né? Vou vir aqui e vou traduzir, ó Traduzir pra ficar mais fácil, tá? A plataforma correta é Xbox Live Vou clicar aqui e marcar Aí região correta é Argentina Vou clicar aqui Exibir a chave agora, ó Pronto, a chave tá aparecendo aí É... Nem adianta tentar usar essa chave aqui Porque, né? Eu vou utilizar ela aqui neste exato momento deste vídeo Então, né? Por isso que ela tá aparecendo aí Não tem problema ela aparecer Porque eu já tô... Na hora que o vídeo sair já vai ter sido usada Então eu vou pegar aqui agora E agora eu vou fazer o seguinte, ó Vou copiar essa chave Beleza? Cliquei aqui em copiar E agora a gente vai usar o VPN O aplicativo que eu recomendo pra vocês é esse aqui, ó Urban VPN Ele tá na Play Store, tá? Eu vou deixar o link aí, qualquer coisa E aí eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui em Urban VPN Vai aparecer essa telinha aqui, né? É só a gente clicar aqui em cima pra choose... Pra usar de graça, né? E os termos a gente aceita Aceitar e continuar Nessa parte aqui você pode dar um skip, beleza? E aí, beleza Agora a gente vai procurar aqui a região que é, no caso, a Argentina Eu digitei aqui e já apareceu a Argentina pra mim Urban VPN Quer configurar uma conexão VPN que permite monitorar o tráfego de rede Aceite se confirmar a origem Beleza, clica OK Beleza, já tá rolando aqui Agora o que você vai fazer? Você vai sair, né? Aperta aqui pra voltar Vai no seu navegador Vou clicar aqui no meu Google Chrome Vou abrir uma aba nova Seguinte, nessa parte eu ia falar pra vocês digitarem RedenCode no Google E clicar no primeiro site Só que não tá aparecendo o site de resgatar o código muito fácil Então eu vou deixar o link, né? Pra quando você for resgatar Você vai copiar a sua chave, né? Vai entrar nesse link e vai colocar a chave lá, tá? Vou mostrar aqui no vídeo, se liga É o seguinte, galera Eu vou deixar o link aqui pra você resgatar o seu gift card Que é esse site aqui, ó Você vai colar, beleza? O seu gift card que você comprou Aqui, beleza? Como a gente já tá com o VPN A gente vai conseguir resgatar de boa, ok? É só esperar aqui carregar, ok? Carregou, dá um Next Confirma, aí ó Assassin's Creed Triple Pack Confirma E pronto, ó Só esperar aqui que... Pronto, aí ó Já foi resgatado Agora você pode entrar lá no seu Xbox e jogar normalmente Eu vou ligar meu Xbox aqui e vou mostrar pra vocês, ó Beleza? Tô aqui no meu Xbox, galera Vou até tirar aqui o... Gravação do celular Tô aqui no meu Xbox E agora eu vou vir aqui em meus jogos e apps Ver tudo Vou aqui em... Biblioteca completa Jogos adquiridos Ok? Jogos adquiridos Aí aqui já aparece aqui pra mim, ó Já apareceu, ó Os três, ó Syndicate Assassin's Creed Unity E o Black Flag Já apareceu Ok? Então agora eu posso jogar qualquer um desses três Inclusive esse Syndicate aqui Eu já joguei E pra mim foi o melhor Foi o melhor Sério mesmo Foi o único que eu tive vontade de zerar Até agora Eu não joguei todos os Assassin's Creed Eu joguei uns três ou quatro da série E esse aqui foi o único que eu terminei E aí eu quero voltar aqui E mostrar pra vocês Que não é só no Xbox Que a gente pode comprar jogos no Eneba Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Agora eu tô aqui já pelo site do Eneba Pelo PC mesmo, tá? E eu vou digitar aqui, ó Deixa eu ver aqui se já aparece Jogos Opa, jogos Deixa eu ver aqui se já aparece, ó Aqui, ó Epic Games é PC GOG é PC Battle.net é PC Cadê? Eu acho que tem Steam também, mano Mas eu não tô vendo aqui Mas tem... Acho não Tem Steam também Tá? Eu só tenho... Aqui, ó Steam é o primeiro aqui, ó Eu não tinha nem percebido, ó Vou colocar aqui da Steam Aí, ó Aqui tá... Aqui no site Aqui pode ser que apareça Isso aqui a primeira vez Que você for entrar, tá? É... Deseja ver a versão do site Em brasileiro? Eu vou fechar isso aqui Aceitar os cookies E aí, se eu quiser ver Daquela... Daquela... De outra forma, mano É só... Eu descer o site E aí eu venho aqui nessa parte Aqui, ó Na versão de celular também É a mesma coisa que tá escrita aqui, tá? Você vem aqui, ó Português, brasileiro e euro Moeda euro Né? É moeda da Argentina Aí eu coloquei só a região aqui Eu vou mudar Vou mudar pra Argentina Ou Turquia, né? Vai depender do... Da região que você quer comprar Beleza? Colocar Argentina aqui Salvar Aí vai aparecer só a chave Da Argentina, beleza? Aí, ó Só que eu quero que apareça O preço em real Já pra mim já saber Vou descer de novo Coloco o preço aqui em real Cadê? Real brasileiro Salvar E aí a gente vai ver agora Já nos preços em brasileiro Brasileiro Em real Ok? E aí é o mesmo esquema, tá? Você veio Comprou o jogo É... Foi lá Baixou o aplicativo do VPN Né? Pra mudar a região Pra região da chave E depois você vai lá E... Resgata, né? Resgata com A VPN ligada, né? Aí você... Depois você pode voltar pra sua rede Você pode desligar a VPN E jogar na sua região normal Beleza? Eu recomendo que você sempre faça isso Pelo celular Porque é mais fácil, tá? Até porque tem uns aplicativos Que é pra celular Que é bem mais fácil É só clicar lá e usar É... Eu nunca fiz pelo PC Mas provavelmente tem uma forma De fazer pelo PC também Ok? Então é isso Eu espero que vocês tenham entendido E tenham gostado É... O link pra vocês comprarem aí Eu sou afiliado do Eneba, tá? Vou deixar o link aí Quando vocês compram pelo meu link Vocês me ajudam Ok? Então é isso aí Obrigado por todo mundo que assistiu E boas compras